Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A sede moral não é qualquer coisa. Tem que ficar claro que a sede moral não é qualquer conflito, não é um desentendimento entre pares, um problema de comunicação, que isso acontece em qualquer lugar, isso acontece dentro da família, acontece até entre pessoas que se amam e não sinceramente se assediam. A sede moral no local do trabalho é algo gravíssimo, porque ele pressupõe uma sistemática, uma frequência, uma intencionalidade. Eu ofendo, eu humilho, eu destituo aquela pessoa da sua dignidade, eu a rebaixo, eu a coloco para fazer funções absurdamente diferentes daquelas funções que ela tinha sido contratada, porque eu quero humilhá-la, eu quero rebaixá-la, eu quero fazer com que ela se sinta uma coisa, um ser invisível, alguém desprezível aos olhos dos demais. Isto é a sede moral, por isso é um crime hediondo, por isso ofende a qualquer princípio de direito fundamental, a qualquer princípio de direitos humanos. Eu costumo dizer que o grande acerto de Margarida Barreto e meu, Roberto Elwani, que trabalhamos juntos e temos um site, foi trazer a questão do assédio para os direitos humanos, deixar que fosse tratado apenas como um problema da área de saúde, da saúde mental, do transtorno mental. Quando nós trouxemos a questão para os direitos humanos, nós trouxemos a questão do assédio para o campo da dignidade humana, aquilo que Kant já dizia, que não tem preço, que não se compra e não se vende. Portanto, assediar moralmente alguém é cometer um verdadeiro assassinato psíquico e deve, com certeza, ser punido com todo rigor, o rigor moral, o rigor da ética e o rigor do direito. Creio eu que o assédio moral cresceu no mundo do trabalho porque nós temos cada vez mais relações impessoais, baseadas em interesses e numa lógica de metas. Cada vez mais se fala em resultado e menos em processo. O que eu quero dizer? Poucas pessoas avaliam como o trabalho efetivamente é feito. Qual o rigor em termos de eticidade? Qual o esforço e o sofrimento para cumprir a tarefa? Quais pessoas verdadeiramente participaram daquele processo? Hoje o mundo laboral, esse mundo pós-moderno, esse mundo pós-fondista, tem uma verdadeira obsessão pela medição, pelo resultado, aquilo que se chama de quantofrenia. É realmente uma verdadeira esquizofrenia, porque ao mesmo tempo que se fala e muito em colaboração e que se fala e muito em fraternidade, que se fala e muito em grupo, se avalia as pessoas de forma individual, as coloca, essas pessoas, numa situação muitas vezes vexatória, perante os seus pares, perante os seus subordinados, inclusive, e obviamente perante o seu chefe. Pois, assim sendo, cria-se toda a situação propícia ao assédio. Que, infelizmente, no nosso país, eu posso falar, porque eu trabalho com esse tema há 22 anos, tem se tornado uma forma de se expulsar pessoas, tanto de empresas privadas quanto de organizações públicas. Nas organizações públicas, onde ainda se tem um pouco de estabilidade, ele é ainda mais utilizado. Por quê? Porque daí, a própria pessoa, se sentindo humilhada, sentindo-se destabilizada emocionalmente, desqualificada e, obviamente, adoecida, ela mesmo, muitas vezes, pede para sair. Quando, de forma heróica, ela permanece no cargo, é em função da aposentadoria, é em função de um processo seletivo, muitas vezes, árduo, que faz com que ela ainda permaneça, embora adoecida, embora combalida e, muitas vezes, próxima ao suicídio. Não é à toa, segundo as nossas pesquisas, e eu estou falando de 22 anos de pesquisa, o suicídio também tem crescido, inclusive no ambiente universitário. Por quê? Porque a questão do assédio tem a ver com a solidão. Nós estamos vivendo em um ambiente onde pessoas trabalham de forma conjunta, têm objetivos, muitas vezes, comuns, mas, na hora do conflito, na hora da avaliação, ela se sente absolutamente sócia. Não é à toa que, nesse último livro que a gente publicou, Assédio Moral, Gestão por Humilhação, há um capítulo que nós colocamos, a doença da solidão. Não que o assédio seja doença, ele gera doenças, mas, de forma metafórica, nós colocamos a doença da solidão, por quê? Porque ele gera a sensação de que você está sozinho, você está cercado por pares, dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas você sabe que você só pode contar com você. É isso que vai transformando o ambiente laboral no inferno. Portanto, o assédio moral não é qualquer coisa, é um conjunto de condutas abusivas, frequentes, intencionais, que vão tornando essa pessoa invisível, que vão fazendo com que ela se sinta rebaixada, desqualificada, coisificada, e, muitas vezes, no desespero, pode levar a morte, como já aconteceu em inúmeras organizações. Abertura 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 Abertura